Túlio, como é que a gente pode falar sobre a ilusão de contexto, no Meia Palavra? Massa. Contexto, basicamente, a gente tem que pensar em quatro elementos que ajudam a gente a pensar. Quem, qual, como, onde? Quem? Com quem a gente está falando? Em quem é aquela pessoa que a gente está trocando naquela comunicação? Qual? Qual é o assunto daquela comunicação? O que está sendo colocado em debate? Qual é o tema? Como é um pouco de... Em que momento aquela pessoa está? Porque, às vezes, a gente acha que está todo mundo na mesma linha. Ah, eu estou correndo, preciso resolver um negócio, estou na correria. E, às vezes, aquela pessoa acabou de acordar, ou está apaixonada, ou acabou de tomar um sorvete no dia quente. Ou seja, a pessoa está. Então, em que momento ela está? E onde? O onde é muito mais sobre a distância dessa comunicação. A gente está ao vivo, ou a gente está no WhatsApp, ou a gente está no Skype, ou a gente está, sei lá, na ligação. Então, a distância está bem importante, porque, muitas vezes, entre a nossa comunicação, muita coisa entra no meio disso. É telefone, é rede, é tempo, são outras pessoas. Então, a distância entre elas é um fator importante para a gente se compreender. O esquema é o seguinte. Nós temos perguntas dentro dessas fichas, e vocês vão responder essas perguntas rapidinho e passar para o coleguinha do lado. Um, dois, três, valendo. Ai, meu Deus. Quanto tempo eu tenho? Tem 15 segundos, não pode ser sim ou não, tá, gente? Tem que fazer a resposta completa, justificada. Nossa, essa pergunta é complexa. 15 segundos eu falei só para dar uma pressão, né, gente? Mas mentira. Pode fazer belezinha. Foi, gente? Quase. Foi, né? Foi. Tá, agora a gente vai passar a fichinha para o coleguinha do lado. Túlio, lê a pergunta, por favor. O que você faria se ganhasse na loteria? Lu, lê a resposta. Ter garras super cortantes, força do look cage. Dá para comprar isso? Dá? Não vai ser possível. Vamos continuar. Lê a sua pergunta, Lu. Que tipo de super poder você gostaria de ter? Conviver sempre com as pessoas que eu amo. Já deu contexto, né? Já deu contexto. Contexto lindo. Xangoni. Qual é o seu maior sonho? Me respeitar. Lindo. Ai, meu Deus. Me respeitar, muito bom. Eu estou ficando emocionado aqui no meio-dia, na hora do almoço. O que uma pessoa precisa fazer para te conquistar? Chuva demais, sem amigos, muito frio e já vi todas as séries. Maravilhoso. Eu achei muito bom essa. Maravilhoso. Você perguntou. Não me conquistaria, sim. Que demais. Qual é a sua definição de fim de semana horrível? Compraria um lago com cisnes lindos. Parece um... Parece um chato mesmo. Parece um saco mesmo. Um pouco boring. Gente, olha que loucura, né? Como a gente, às vezes, consegue encontrar similaridades em perguntas completamente opostas, como essas coisas se encaixam em contextos e, às vezes, coisas que não têm nada a ver e daí nascem problemáticas, né, Túlio? Com certeza. E aí, de novo, lembrar do sistema rápido e do sistema lento, né? O sistema rápido, ele vai criar padrões. Então, às vezes, esses contextos a gente cria, né? Eles não existem ou estão equivocados. Mas a gente acha que a frase que você leu... Ai, olha só, a gente criou um contexto, né? O sistema rápido nosso, ai, é uma coisa bonitinha, né? Fofinha, ai, que legal, etc e tal. Mas, às vezes, não é a mensagem original, né? E, para o lado ruim, a gente acaba se estribuxando na comunicação por conta disso. O grande lance é a gente trabalhar a empatia também, né? De entender um pouco o contexto que a outra pessoa está vivendo. Olha aí, tem um comentário. O contexto é tão importante porque, às vezes, recebemos conselhos de pessoas que nunca compartilharam a sua experiência. Ou, simplesmente, um idiota, um idiota. Então, reflita sempre receber uma palavra. Exato. Eu acho que essa questão do contexto, para a gente que produz conteúdo na internet, é meio complexa, às vezes. Porque, quando eu faço um vídeo, por exemplo, eu não sei quem vai ter acesso àquele vídeo. Porque, tudo bem, tem o público que costuma consumir aquele conteúdo. Mas, sei lá, às vezes, viraliza ou, não sei, vai passando para outras pessoas. E gente que nunca me ouviu, gente que não está acostumada com o meu conteúdo, vai acessar aquele tipo de mensagem. E, aí, sempre que eu vou produzir o conteúdo, eu penso em, sei lá, tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tanto quem nunca ouviu falar daquele assunto, quanto uma pessoa que compartilha a mesma vivência que eu. Às vezes, até a pessoa que já ouviu, ela está num dia diferente, num momento ruim ou bom. Ela já vai te ouvir de uma maneira diferente. A gente não tem como saber qual é o contexto dessa pessoa. Pra mim, também bate de uma coisa que a gente tem mania de falar pelo outro, né? Sem saber qual é o contexto dele. Então, acho que essa é a ilusão de contexto me traz a ideia de... Deixa cada um falar por si, já que a gente é plural e tem vivências diferentes. Pra que cada um fale do seu contexto e coloque suas coisas, sabe? Lugar de fala, né? Um pouco disso. E, principalmente, conecte outros sentidos, né? Escuta, compreensão, mesmo a questão das tribos, né? De entender que, às vezes, aquela mensagem está sendo colocada de uma maneira, não é aquela maneira. Então, não vamos usá-la de outra forma, né? Não vamos picotá-la e aí fazer uma falsa escuta com ela, né? Ah, não, ela está falando sobre isso e eu vou usar a seu favor. E, às vezes, a gente está até prejudicando a mensagem, prejudicando o nosso entendimento. Nossa, total. Prejudicar a mensagem. Se não for pra ajudar, meu anjo, não vem atrapalhar o seu movimento. Nem sai de casa, fica lindo.